Olá, eu sou Ana Sandra Fernandes, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, também sou professora, atuo na formação de novos psicólogos. Estou aqui para convidar todos vocês para uma coisa muito importante que vai acontecer esse ano. Esse ano é o ano que nós estamos discutindo a formação da psicologia, a formação dos psicólogos brasileiros. Então, nós queríamos convidar a todos vocês para que a gente possa discutir que psicólogos queremos e que psicologia queremos, enfim, para a sociedade brasileira. Então, é um ano muito importante para que a gente possa discutir a formação, as diretrizes nacionais curriculares. E aí, a todos vocês psicólogos, estudantes de psicologia, procurem seus conselhos regionais, os sindicatos, participem dessa discussão. É um momento importante que nós temos para poder rever, pensar sobre esse currículo, pensar sobre essas diretrizes e pensar efetivamente nos rumos que nós queremos para a nossa profissão.